Música O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da solenidade de entrega de 30 caminhões que vão ser usados em ações de sustentabilidade nos municípios do Paraná. Para um pequeno município, né, da qual eu tenho a honra de apresentar meus colegas prefeitos na MP, é muito importante porque com tudo isso que está acontecendo, de queda de arrecadação, você dispor recursos para comprar os equipamentos e vem o governo do estado, nosso governo Ratinho Júnior, junto com o nosso secretário, trazer esse equipamento que ajuda no desenvolvimento da cidade sustentável e é de tamanha valia nesse momento que nós passamos. O investimento do estado é de 7 milhões e 100 mil reais. No evento foram entregues 11 caminhões pipa, 17 compactadores de lixo e 2 caminhões de coleta seletiva que vão modernizar a frota de 26 municípios paranaenses e da defesa civil do estado. E naquele sentido, né, de a gente poder transformar a necessidade, a precisão das pessoas em realidade, eu acho que é isso que deixa os homens públicos satisfeitos. No meu caso, é a satisfação de poder saber que um bem que nós estamos entregando com o governo do estado está se transformando num grande benefício para os municípios. E é uma maneira de a gente colaborar com os municípios do Paraná e modernizar a frota dos municípios, das nossas cidades e automaticamente também ter equipamentos mais modernos no atendimento à sociedade.